A eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas contra a covid-19, ela já vem mostrando resultados positivos aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. A prova disso é que reduziu o número de mortes em pessoas idosas e em pessoas que já tomaram a vacina contra a covid aqui no estado. Vamos acompanhar essa reportagem da Tati Simon. Três Lagoas registra queda na proporção de mortes de pessoas com mais de 70 anos por covid-19 desde o início da campanha de vacinação em janeiro deste ano. Os pacientes nessa faixa etária representavam quase 48% das mortes ocorridas na cidade desde o início da pandemia. Em abril, o índice caiu para 23% e é o menor percentual já registrado. A realidade se repete em todo o estado. E aqui o gráfico tão esperado por todos nós. A demonstração da efetividade da vacina. Começamos a vacina em janeiro, começamos com os grupos acima de 90 anos. Os acima de 90 anos tiveram uma queda no percentual de óbitos. Linha roxa, última linha lá. Depois, a linha amarela, que você pode observar, a partir de janeiro que começamos a vacinação, a faixa etária de 80 a 89 anos, uma queda muito expressiva. E na faixa etária de 70 a 79 anos, que é a linha cinza. A terceira linha de baixo para cima, você pode observar que também começou a ter uma queda a partir de março. A proteção da vacina contra a Covid-19 ocorre em eficácia máxima, cerca de duas semanas após a aplicação da segunda dose, de acordo com os especialistas. A imunização de pessoas com mais de 80 anos começou no finalzinho de janeiro. Já os idosos com mais de 70 anos foram inseridos no grupo prioritário gradualmente, entre fevereiro e março. A vacina Coronavac tem a segunda dose aplicada em até 28 dias após a primeira. Já o imunizante, desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, é reforçado 90 dias depois da primeira dose. Dados que vão de abril do ano passado ao dia 26 deste mês, apontam que 292 pessoas perderam suas vidas para o coronavírus. Se olharmos para os óbitos ocorridos até março, quando a vacinação seguia para as pessoas com a faixa etária entre 80 e 70 anos, é possível observar que ocorreram 155 mortes, sendo que 74 delas em pessoas com mais de 70 anos. Depois, em abril, quando os idosos já haviam recebido as duas doses da vacina, os números despencam. Dos 138 óbitos, somente 32 foram em idosos com idade superior a 70 anos. Ou seja, a cada 10 mortes provocadas pela Covid, somente duas são em quem tem mais de 70 anos. É claro, existe o tempo da vacinação. E assim, quando terminarmos abril, traremos esse gráfico novamente. À medida que a gente vai imunizando, a gente vai analisando a faixa etária dos óbitos, da mesma forma que se compreende. Maiores de 90 anos, a partir de fevereiro, a partir de janeiro. Em fevereiro, já começou uma diminuída dessa curva. Uma faixa bem expressiva de 80 a 89 anos, vocês podem observar. Depois, já observamos também na faixa de 70 a 79. E ainda, como começamos a vacinação em março, é de 60 a 69 anos, ainda temos uma certa oscilação, de qualquer forma, muito melhor do que outubro do ano passado, quando não tínhamos vacina. E a faixa etária de 50 a 59 anos, em hospitalização, continua alta. Mas as taxas mais altas de hospitalização, nós não trouxemos hoje, são dos casos confirmados também, de 20 a 49 anos. É esse grupo hoje que precisa ter um maior cuidado e uma menor exposição ao risco. Boa notícia, né? Gente, que bom que o número de mortes estão reduzindo na população que já foi imunizada contra a Covid. A gente fica torcendo para que mais doses sejam fabricadas e cheguem aos estados e aos municípios. Infelizmente, o número de doses que tem chegado, por exemplo, aqui em Três Lagoas, é pouca demais para a quantidade de habitantes. A gente espera que o Ministério da Saúde consiga entregar mais remessas para o Estado, para o Brasil, de modo geral, imunizar as pessoas. O governo do Estado estava tentando comprar vacina, que a vacina não conseguiu ainda, não deu certo, ainda não teve aprovação da Anvisa. Inclusive, muitas pessoas têm comentado aí nas redes sociais, ah, ao invés de fazer tal obra, por que não se compra a vacina? Porque não tem autorização, não pode. Por mais que o Estado, por mais que o município queira comprar doses da vacina, não consegue. Pode ter o dinheiro que for, gente. Não consegue. As doses, por enquanto, só disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. 7 horas e 29 minutos, 7h29. Vamos falando agora sobre o transporte público, gente. Os motoristas que trabalham no transporte coletivo de Três Lagoas aderiram à greve nesta segunda-feira. Com isso, o serviço do transporte público está paralisado, sem operar aqui na cidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, Otávio Vieira de Mello, os motoristas estão sem receber há dois meses. O problema é o seguinte, os trabalhadores lá estão sem pagamento, a empresa está sem reajuste de tarifa há dois anos, a prefeitura mandou a empresa parar em função da epidemia. Você sabe, você parou, você não tem renda, você não tem como pagar o trabalhador. Então, os trabalhadores lá estão parados até a empresa arrumar dinheiro para pagar o salário do trabalhador. Entendeu? Vai continuar parado, porque se voltar a trabalhar, vai trabalhar um mês, dois, três, e nunca vai receber o salário. E a gente conta, a gente não defende o trabalhador, a gente quer que a empresa pague o vencimento do trabalhador. Como é que eles vão pagar a conta? Como é que eles vão pagar o aluguel, a água, a luz? Como é que ele vai fazer despesa para cada dia e ele não recebe o salário? Atualmente, os ônibus do transporte coletivo estão assim, parados aqui na garagem da empresa, porque os trabalhadores aderiram à greve. Desde o início da pandemia da Covid-19, o serviço do transporte público já estava operando com dificuldades. A empresa, de acordo com o presidente do sindicato, alegou que está sem reajustar a tarifa do transporte coletivo há dois anos. Por isso, alega dificuldades financeiras nesse momento de pandemia, em que reduziu consideravelmente o número de passageiros. Atualmente, a tarifa do transporte coletivo custa R$ 3,60. A empresa alega que, com esse valor e com o número de pessoas utilizando o transporte, fica inviável manter o serviço em Três Lagoas. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a empresa já comunicou à prefeitura que não tem a intenção de manter o serviço na cidade diante da baixa demanda de passageiros. No entanto, existe um contrato em vigência, o qual está sendo discutido entre as partes. Então, a prefeitura não puxa passageiro. Não puxa passageiro em relação à questão da Covid. De passageiro, você pode olhar, quando passar um ônibus está vazio. Ele vazio, se você não puxa passageiro, não tem dinheiro para você pagar o salário dos trabalhadores, entendeu? E a empresa e a prefeitura têm que entrar em acordo. E a prefeitura não tem acordo. Ele já mandou documento para a prefeitura, para a prefeitura poder estar, pelo menos, reajustando, está ali, vendo um problema lá, porque deu um desequilíbrio financeiro muito grande na empresa. Em função disso, a empresa não tem dinheiro para pagar o salário do trabalhador. Inclusive, a empresa, ela quer, então, até entregar o serviço à prefeitura. E a prefeitura não quer receber. A empresa já entrou na justiça, entendeu? A juíza já deu um veredito, mas só que a prefeitura não cumpre o que a juíza mandou. No início da pandemia, no ano passado, o serviço foi suspenso pela prefeitura. No início deste ano, a empresa voltou a operar, mas alega ser inviável manter a operação em Três Lagoas. Segundo o presidente do sindicato, os motoristas só voltam a trabalhar depois que receberam os salários atrasados. A trabalhar a partir do momento que a empresa arrumar dinheiro e pagar o salário dos trabalhadores. A gente não pode voltar a trabalhar se o trabalhador receber o seu vencimento.